Touro destacado nesta nossa oferta de brangos. Gêmeo com 53, filho de lótus com a 13 malibu, que é uma das doadoras mais importantes aqui da Fazenda Renascença. Touro com 22 meses de idade, pesando 775 quilos, o que demonstra a sua precocidade. Com uma carne que vem até o joarrê, com um cumprimento de fazer inveja, prepulso extremamente corrigido, que é uma característica que o lótus transmite aos seus filhos, que certamente os seus filhos transmitirão às futuras gerações, que caminha com uma leveza impressionante para um animal com esse peso. Uma ossoatura forte, capaz de suportar todo esse peso que o animal apresenta já nesta idade. Seguramente é um touro para produzir os bezerros que irão lhe proporcionar um grande retorno financeiro.